Feijão carioca preto ou de corda, todos estão mais baratos. De abril a julho, a queda registrada da inflação sobre o feijão, segundo o IBGE, chega a 43%. O feijão, que no começo do ano era o vilão da inflação, nesse mês de julho, por exemplo, nessa primeira estimativa que o IBGE está fazendo, é um dos responsáveis pela inflação mais comportada que nós estamos tendo aqui no município. Nesse mês nós estamos tendo deflação, ou seja, os nossos preços em média estão caindo, em parte por conta da queda do preço do feijão. A notícia aí da queda do preço do feijão foi muito bem vista para a dona Leide, ela que não abre mão do feijãozinho, dona Leide, no prato todos os dias. Como que a senhora recebe isso aí? Isso é muito bom para o prato do brasileiro, porque realmente o feijão faz a diferença. Faz falta quando não tem? Faz falta, com certeza faz falta, e eu gosto do feijãozinho. O feijão é um item que está no prato de todos os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros consome feijão, assim como consome o arroz, então a gente espera que esse movimento continue assim, porque os preços ainda estão bem elevados do que aqueles que nós tivemos no começo do ano. Então, vamos lá.